Esse é um pedido de uma pessoa especial pra você Eu te quero assim, falando o que eu faço Fazendo besteira, rodando a baiana Bringando com dor, chegando a ver se você é uma garota Eu te quero assim, safada, safada Com o peito de grana, ouvir seus gemidos Muita gente ama, quantas segredos que a gente faz Eu te quero assim, fazendo uma cama nessa manhã Fazendo besteira, rodando a beira Bringando o que espera e o que eu quero mais é Eu te quero assim, suada, sorrindo, molhada de amor Chorando infeliz, mas eu abrigo E eles querem, querem eu mais Tem minha safada, tem minha bandida, minha luz Caralho, quero um beijo pesconto, essa boca molhada De marcar o desejo desse animal Tem minha safada, tem minha bandida, minha luz Caralho, quero um beijo pesconto, essa boca molhada De marcar o desejo desse animal Faz, faz, é gostoso demais 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 Tchau, tchau.